E aí, mais uma resenha de um livro que foi bem empado ano passado, no Instagram e no TikTok, e eu meio que gostei dele, mais ou menos. É A Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig. Esse autor fez um livro que virou filme na Netflix, O Minho Chumar Natal. Eu não assisti e nem quero assistir. Mas a proposta do livro é interessante. Em geral, é sobre escolhas da vida e a vida em geral. É sobre uma mulher chamada Nora Cid, que, uns 30 e poucos anos, é muito talentosa, mas não tem muitas conquistas na vida. Ela tem baixa autoestima, fica olhando para o passado, pensando, ah, se eu tivesse seguido o conceito dos outros, eu poderia estar bem realizada agora. E ela não teve muitos relacionamentos no presente, acha que não tem jeito de ter uma grande mudança na vida e decide se matar. Então, ela se vê diante de uma biblioteca e dentro dela há vários estantes de livros, infinitos livros sobre a vida dela. Ou melhor, sobre o que poderia ter sido a vida dela. E ela olha esses livros e incorpora essas Noras que ela poderia ter sido. Se ela quisesse ser uma astronauta, tem um livro mostrando como ela seria ser uma astronauta. Se ela tivesse ficado com o ex-namorado dela, teria um livro mostrando como seria essa vida. Aí é sobre isso, a Nora explorando como seria essas várias idas, procurando a vida perfeita. É um enredo bem filosófico, né, que faz a gente pensar sobre a nossa vida, o passado e o futuro. E Nora é bem filósofa, ela e outra personagem aqui do livro. Então, vai ter várias partes que ela vai estar filosofando, ela filosofando para os outros. Chega a ser um pouco enfadonha. E até a parte que ela fica perdida no que teve que fazer. O livro também me lembrou muito aquele filme do Adam Sandler, Click, que ele tem o controle da vida dele, que vai avançando, voltando, mudando algumas coisas. É tipo isso, assim como o Adam Sandler, que tem o controle da vida, que nem a gente, praticamente. A Nora tem uns infinitos livros de várias coisas que ela poderia ter sido. E são várias coisas, então ela tem potencial para ser tudo isso. E também fala sobre a sua importância para os outros, a importância do seu ser, de como o passado não é como a gente enxerga agora. Porque tem isso, né, a gente viu uma coisa no passado que dava para prever como seria no futuro. E a gente já no futuro, não olhando, não seguindo aquilo no passado, a gente pensa que, ah, mas poderia ter sido até aquele jeito, talvez se estivesse pensando errado. Às vezes é assim, às vezes não. Também fala de pequenas escolhas que, inesperadamente, têm um grande significado nessa vida. No qual ela não, a Nora, não esperava que tivesse. Como falar com um amigo, ou ter mais tempo para se dedicar a um aluno dela, que ela não esperava que tivesse um grande impacto assim. E às vezes é isso, são pequenas escolhas que a gente faz que têm um significado para a gente, que mudam a gente. É um livro bom para você dar para um amigo. Eu dei para um amigo quando eu comprei isso aí, porque tinha uma cópia que era para dar de presente para alguém. Aí é um bom livro para relembrar sobre se você já sabia, é bom relembrar da importância da sua vida. E de que só você sabe o caminho certo, o que é bom para você. Os outros podem até ajudar bastante, mas é só você que deve escolher o que é certo para você, o que dá certo. Os capítulos são curtos, esse é a capa brilha no escuro, que eu achei bem legal. Essa coisa prateada aqui tem um grande diferencial no livro, é uma coisa importante. Então, é isso. Não tem muito o que falar desse livro, é legalzinho. Espero que tenham gostado e curtam, por favor. Obrigado.